Não, não sei mais beijar o teu beijo Nem sei abraçar o abraço Que custo mais me abraçar Não sei mais por que Não te sinto em mais nada Muito embora eu não seja culpada Da frieza do meu coração Que não vibra um pouquinho por ti E quer descansar do teu amor Ir pra longe dos teus olhos Não ouvir o teu falar Nunca mais por Deus É só no que eu vivo pensando Pois há muito não estou amando E eu não vibro sem amor E quer descansar do teu amor Descansar do teu amor Ir pra longe dos teus olhos Não ouvir o teu falar Nunca mais por Deus É só no que eu vivo pensando Pois há muito não estou amando E eu não vibro sem amor Não ouvir o teu amor Não ouvir o teu amor Não ouvir o teu amor